Olá, para você que nos acompanha através do blog do Diego, através da Rádio 95 também e pelas nossas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de estar batendo um papo bem bacana com os atores do Carrossel, né? A atriz Fernanda Concon, que interpreta a Alicia Guzmán e também o Gustavo Daneluz, que interpreta o Mário Ayala, né? Presente Primeiramente, obrigado por estar recebendo a gente. Para mim é um prazer imenso estar conversando com vocês. Eu que acompanhei a primeira e a segunda versão do Carrossel, já tenho essa idade para ter acompanhado as duas. E é um prazer estar recebendo você, viu Fernanda? Obrigada, é muito bom aqui estar com a rádio da região, com o seu blog também, porque como a gente estava conversando antes, né? A minha família é toda daqui, então estar representando também aqui essa região é muito legal. Que legal, a gente vai falar sobre a sua família daqui também. E você, Gustavo? Primeira vez para cá? Então, primeiramente é um prazer, né? Estou gostando muito da cidade. É a minha segunda vez que eu vim para cá, a gente vai vir fazer um show aqui em Presente Prudente. Mas é uma cidade muito calorosa, muito quente, igual a gente estava conversando nos bastidores. Bastante quente, mas o pessoal é bem legal. Muito paizão, sabe aquele pessoal família? Gostei bastante. E como é que foi a escolha? Como é que você... Aliás, não você chegou no Mário, nem ela na Alicia. Como é que a Alicia chegou em você e o Mário chegou até você? Na verdade, antes das gravações eles deram todos os capítulos e uma sinopse, né? Para ver como que era o personagem. Como já existiu o Carrossel, eu pelo menos procurei umas coisas pelo YouTube, pelas redes sociais, para ver como seria o personagem Mário e adquiri umas coisas. Acho que o Mário também, ele tem muita coisa do Gustavo. Amigo, gosta de animais, é carinhoso. No começo ele era meio bagunceiro, mas foi evoluindo, sim, com a professora Helena e sabendo valorizar as amizades, os conceitos bons da vida. Para você mesma coisa também, Fernanda? Olha, eu botei, assim, quando eu soube que ia fazer Carrossel, eu botei na minha cabeça uma coisa, que era uma nova versão. Que a gente tinha que, óbvio, valorizar o trabalho dos outros atores, né? Da primeira versão. Mas a gente tinha também que criar, porque são os tempos atuais, não é mais uma coisa assim, por exemplo, as brincadeiras mudaram, teve muito negócio de celular, eles introduziram muita tecnologia na novela. Então, eu pensei, putz, vou criar uma coisa nova. Então, a Alicia, ela tem agora, ele voltou com esse negócio do skate, dos esportes, que ela não era tão assim na outra versão. E, então, eu quis criar bastante, óbvio, procurei também. E sempre tentando coincidir com o que a primeira versão trouxe, mas para os tempos atuais. Então, eu quis criar para os tempos atuais, assim. Capricha nesse. Por que você riscou meu caderno? Ah, não! Você estava dando uma ajudinha para essa porcaria que você escreveu. Mas antes do Carrossel, vocês já trabalhavam como atores, né? O que você fez antes do Carrossel? Bom, eu comecei em comercial, comecei em publicidade, eu tinha 5 anos. Eu fiz comercial da Claro, do Caldo Quinor. Fiz um filme, junto com uma das personagens do Carrossel, a Aninha, né? Que faz a Marcelina. Que é o filme chamado É Proibido Fumar, junto com a Glória Pires. Fiz bastante coisa, assim, antes do Carrossel. Fiz o CQC, o grupo escolar do CQC. Junto com outros dois meninos, que também acabaram passando para o Carrossel, que é o Lucas Santos e o Léo Belmonte. E a gente foi seguindo até que chegou esse Carrossel, que bombou a gente, assim, finalmente. E você? Então, eu comecei com 5 anos, né? Só que eu sempre quis ser ator. Então, eu comecei estudando. Sou formado em teatro, teatro musical. Aí sempre fiz aula de canto, sapateado. Fui querendo ser um ator com tudo. Aí peguei meu primeiro trabalho, foi um comercial. Depois fiz o filme Chico Xavier. Fiz o programa Discover Kids. Fiz o programa da Ebi. Fiz... Aí depois do Carrossel, aí veio o Carrossel. Que eu vim da Argentina gravando Esconderijo Secreto. Fiz o musical Família Adams. Aí depois do Carrossel também veio Patrulha. E assim foi. Tem várias coisinhas também. Publicidade. Agora não tô lembrando tudo. É, a gente sempre esquece alguma coisinha. Mas foi um belo trabalho antes, pra chegar no Carrossel. E continuar esse trabalho depois das gravações. Depois de tudo isso, sempre continuar estudando, né? Bom, então podemos ver que depois do Carrossel, vocês continuaram juntos. Seja na Patrulha Salvador, agora com o filme que a gente vai comentar também sobre o filme. E acaba ou não fazendo uma amizade com todo mundo? Ah, a gente tá agora, vamos completar 4 anos juntos, né? A gente começou a trabalhar juntos em 2011. Eu já conhecia, por exemplo, o Gustavo. Desfiles, não é verdade? É, a gente se conhecia bastante. Porque, assim, bem ou mal falando, as crianças, assim, que estavam no Carrossel, a gente encontrava em teste, encontrava em teste pra filme comercial. Vinha uma série de intimidade até, não era muito amigo, né? Não era amigo, assim, era colega. Mas, com o Carrossel, a gente começou a passar a ver todo mundo, tipo, todos os dias. Comentava sobre as mesmas coisas, porque as idades eram, quando a gente começou, era 7 a 12. É, então... Foi uma faixa etária boa. É, é uma faixa etária de crescimento, assim. Então, a gente tava passando por esse período de criança, adolescente. Então, esse período que é meio que crucial, a gente passou juntos, né? Então, a gente falava quase das mesmas coisas, a gente tinha os mesmos assuntos, as mesmas dúvidas. Então, a gente meio que compartilhava isso, tipo, todos os dias, assim, era meio que assim. E, além da gente, eu acho que a gente criou uma grande família, não só as crianças, mas sim com toda a galera do SBT. Os diretores, os pais também vieram. Os produtores. Todos, todos, todos. Foi uma grande família dentro do SBT. Tá durando muito tempo depois do Carrossel. A patrulha, a turnê. Estendeu muito. Sim, a turnê de shows. Agora o filme do Carrossel que a gente gravou há pouco tempo. Então, é uma coisa muito legal que cada vez mais a gente vai se conhecendo melhor e pensando, nossa, a gente se conhece, tipo, muito pequenininho, a gente vê a evolução de cada um, o crescimento de cada um. Meu Deus. A mudança, a evolução. Isso é muito importante. Eu gosto bastante. E é, até, tipo, eu fico muito feliz por isso, de verdade. Eu mesmo, vou falar assustei, porque vamos colocar um susto agradável, né? Eu olhei o Carrossel, assisti o Carrossel e vi esses dois, uns adolescentes já aqui na minha frente. Fico feliz por isso que tá dando tudo certo agora com o novo filme também. E fora da gravação, né? Acabou a gravação. Como é que era o clima? Principalmente na novela. Então, como a gente, muita criança junto, sempre tinha uma briguinha ou outra. Não brigas, né? Uma discussãozinha, um discordando de alguma coisa. Mas a gente sempre foi muito amigo. A gente saía, às vezes, pra se divertir. Um boliche, um cinema, um shopping, comer. E tinha aniversário das pessoas também. Aniversário que vocês tinham contato fora também. Sim. Não com todos, né? Porque, às vezes, tem uma mãe ou outra ali, mas a maioria, assim, é verdade. Mas foi uma bela amizade que tá sendo até agora. É. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa região, né? A Fernanda Concon, viu, Gustavo? A Fernanda Concon já conhece bem pra cá. É, da região. É, da região. Já é de casa, já. Inclusive, a gente fez uma matéria. Você lembra de uma matéria do blog que a gente fez? Eu tenho essa foto até hoje do blog. Eu tenho hoje... Eu era até menor, assim. Foi no começo de 2014. Acho que foi isso, mas... Quando a gente tava falando da região, da minha família, eu lembro. Na época, eu lembro que a atriz Clara Castanho... Clara, isso. Eu ia falar isso agora. A família dela também é daqui. Ela também é da região aqui. Ela, inclusive, comentou sobre... Comentou no meu Instagram. Porque eu e a Clara, a gente fez a mesma série. Queria mandar um beijo pra Clara. Sabe que eu adoro ela. A gente fez o mesmo papel na série Modern, no GNT. Isso, é um trabalho que eu disse que você tinha lá. Modern. E a gente fez a Bel. Só que ela fez quando eu era menor. Aí a Clara foi pra SBT, finalmente. E aí eu fui pro GNT. Cobri o papel dela. E como a gente tinha um perfil parecido quando a gente era menor. Eu fiz o papel a mesma personagem. Então a gente fala que nós somos as Bels. Que era a Isabel o nome da personagem. Então a gente... A gente agora compartilha esse papel. A gente compartilha também meio que a região. A minha mãe é de Draceno. O meu avô é de Oswaldo Cruz. Minha avó trabalhou... A minha bisavó trabalhou em Presidente Prudente. Tinha casa em Martina... Eu tinha casa em Martinópolis aqui. Então... Conheço tudo aqui da região. Uma história que você tem pra contar aqui do Oeste Paulista? De quando eu cortei o queixo. Então é uma história, viu, Gustavo? Mas não é muito feliz uma história. Trágica, né? Uma história meio trágica. Chegue em sangue aqui. Gente, é assim. Era casamento do meu... E como a minha família é inteira daqui pela parte da minha mãe... É... A parte do meu avô, né? O pai da minha mãe, todo daqui. Estava no casamento lá, lindamente, do meu primo. E eu tenho cortes até hoje. Não dá pra ver mais. Tinha três anos o casamento dele aqui em Draceno. Aqui em Draceno? Lá em Draceno? Nossa, aqui. Aí... Eu tava descalça. Começou a chover bolhas de sabão no casamento, na festa maravilhosa. Escorreguei. Escorreguei, dei na quina da escada. Só que quem me viu chorando? A noiva. Que hoje é a Gisele, né? Que é casada com o meu primo até hoje. Já tem um filho, que é o José Thiago. E ela foi me arrastando. Eu surgiu o vestido dela inteiro, de sangue. Ficou todo manchado. Vestido branquinho, maravilhoso. Ficou vermelho. Não, ficou... Ficou vermelho, assim. Cheio de sangue. Também tem a história da casa, né? Quando a gente alugava em Martinópolis. Que eu ia em uma represa. Tem a história em Draceno, da tia, da madrinha da minha mãe. Que fazia um pão gigantesco. Tipo, um pão desse tamanho, assim. O negócio era... Desse tamanho. E... Sempre estive aqui na região. Gosto muito, porque minha família inteira é daqui. Então, é muito importante pra mim, assim. Continuar vindo pra cá. Tipo, se tiver filhos um dia, também trazer eles pra cá. Falar, putz, tudo começou aqui, né? Quando os meus tataravós eram da Itália. Tudo começou aqui. Aqui no Brasil. Que legal. E você? Qual é a... Novato na região. É novato na região. O que você tem achado da recepção, do pessoal, do povo daqui? Eu acho que além do hotel aqui, até no show, que a gente fez um show aqui, foi muito lotado. É igual eu falei, é uma cidade que é muito acolhedora, né? Muito papai, família, tudo. Muito calorosa. Eu gosto bastante dessa cidade. Tem outras cidades também que são muito parecidas com aqui. Que foi uma até que a gente... Ribeirão Preto. Também foi uma cidade muito calorosa. Eu até comparo. Comparei esses dias o Presidente Prudente com o Ribeirão Preto por ter esse afeto com a gente. Eu gosto bastante. De verdade. E no teatro? Pedro, você tá fazendo ou fez a Família Adams, né? O musical da Família Adams. Você fez, né? E como é que é no teatro? Então, eu fiz a Família Adams, o musical, a Comeriza Hártico, o Daniel Boaventura, na mesma época da novela Carroceão. Então era uma ocorreria. Porque a gente saía das gravações e já ia direto pra lá. Mas eu sentia muita diferença, né? Porque televisão era uma coisa que a gente gravava, câmera, marcação e tudo certinho. Se errasse, podia voltar. Já teatro, não. Além de não poder errar, porque ao vivo tem esse calor com o público, né? De eles gostarem. E como o Família Adams era uma comédia, sempre tinha muita risada, o tempo, a pausinha. É uma diferença muito grande que eu aprendi muito, evoluí. Foi uma grande escola pra mim e que eu gosto bastante. Teatro é a minha vida, de verdade. E, Fernanda, nessa correria toda também, com você também não foi diferente na época que gravava a novela diariamente, né? Vários capítulos. A novela foi uma novela longa, né? E como é que conciliava a escola, o colégio com as gravações? Existia uma brecha pra poder sair ou não? Olha, o meu colégio é o colégio de freira. Então, não tinha muita brecha, assim. Porque eu sempre penso. Porque na minha escola, eu sou uma pessoa normal. É tipo, fora de gravação, fora de TV, com os meus amigos. Porque eu estudo na mesma escola há oito anos. Ano que vem, fazem nove anos que eu tô na mesma escola. Os seus amigos já te conheciam antes, então, da fama? Os meus amigos, eles me conhecem antes da fama. Eu tenho amizade de dez anos no meu colégio. Então, porque a minha irmã estudou lá, então, eu já ia pra lá desde pequena. Aí, os meus amigos, tipo, eles me tratam como uma pessoa normal. Porque antes da fama, eles já me conheciam. Os funcionários do meu colégio, antes da fama, já me conheciam. Então, os professores também, eles me tratam como uma pessoa, tipo, normal. Então, ele, se tiver que dar nota baixa, tem que dar. Se tiver que fazer uma anotação ali, porque esqueci o caderno, esqueci o livro. Ou tava conversando, eles dão a anotação. Então, eu sempre peço, assim, na escola, pra eles me tratarem o mais normal possível. Porque, na escola, é o ponto de normalidade, assim. Qualquer lugar, sempre tem um tratamento diferente, né? Não só pela fama, às vezes, também, por... Ah, eu te conheço, sou fã, não sei o quê. Mas, acho que a escola, família também, acho que esse ponto de naturalidade, a gente sente muito isso. E eu acho que é muito importante também, pra gente desligar do mundo, né? Família, eu acho que, quando comentam sobre trabalho, claro, a gente conversa, conversa, mas eu tento falar o menos possível, família, sabe? Aquele momento familiar. E escola também, estudos, essencial. Sem trabalho, sem fama, sem nada. É, até porque a minha família é bem grande. Então, o que puder falar, tipo, menos de mim também, talvez, assim, é melhor. Porque, assim, eu tenho meus primos e eles têm uma idade parecida com a minha. Então, eles estão naquela coisa, né? De mesmas conquistas, de saber tocar alguma coisa, de passar na prova. Então, assim, é muito... É que ele conhece o meu primo. Aí, então, o que... A gente tá, tipo, numa idade próxima, eu tenho umas primeiras minhas menores. Então, assim, óbvio, eu compartilho do meu trabalho, às vezes, quando eu pergunto, assim. Mas, como eles... Sabe, é prima, é família, eles também têm as coisas pra comentar deles, as conquistas deles. Então, assim, a gente compartilha. Mas, Gustavo, você acha que mudou tudo depois que você entrou no Carrossel, ou não? Então, antes do Carrossel, eu já era ator, com certeza, igual a gente comentou. Sempre estudei. Eu já tinha, um pouquinho antes do Esconderijo Secreto, eu já adquiri um pouco de fama. Porque foi um boom também, bem na parte infantil. Três anos, Cover Kids, Esconderijo Secreto. Que eu gravava até na Argentina, com o Gui, que é o Davi, da novela. Então, a gente tinha adquirido uma fama, mas nada tão grande, nunca tinha feito nada fora do normal, né? Que aí veio o Carrossel, foi o boom. Aí depois já emendei no musical, Familiados. Foi o boom dos musicais. E eu acredito que, de lá pra cá, tudo vem melhorando, graças a Deus. Torço muito pra melhorar cada vez mais. Tomara, né, com muito esforço, com muito trabalho. Vamos que vamos. Mudou bastante, sim. Mário, eu vou falar pela última vez. Vá pra diretoria agora. Vem me buscar, então. Se você quer me obrigar a usar a força, você não vai conseguir. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Mário. Quando alguém me pergunta desse negócio de Carrossel, eu sempre tento lembrar as pessoas que eu tive uma vida antes do Carrossel. E que eu vou ter uma vida depois do Carrossel. Que a minha vida não vai ser pra sempre do Carrossel. Que tudo tem um fim. Então, a gente nunca vai ser eternamente, de repente, Mário, Alice. De repente, sei lá, a gente faça uma novela que a gente fica até mais famoso, assim. Ou nem, eu acho que a fama a gente adquiriu por causa do Carrossel, mas acho que nem precisa seguir isso. Eu, pra mim, claro, tem os frutos, tem o filme e tal, mas acabou o Carrossel. A gente tem outros trabalhos que podem fazer o mesmo sucesso e não fizer. Eu vou estar fazendo o que eu gosto, que é atuar, mesmo sem fama ou com fama, entendeu? E a gente também, por exemplo, se ocorrer de a gente continuar, que eu quero, por exemplo, por exemplo, a gente pode fazer uma novela e ter um personagem que exploda, assim, que seja, que as pessoas falam, nossa, lembro de você desse personagem. Falar, putz, mas quando eu era criança, falavam assim, eu lembro de você da Alicia, ou do Mário. A lembrança, assim, pra mim. Pra vocês não teriam problema nenhum? Não. Assim, eu não tenho problema, mas eu sempre gosto de lembrar das pessoas que eu tive uma vida antes do Carrossel. Marcou um personagem, né? E tem uma vida depois. Marcou um personagem, ponto. Não me diga que é outra festa anual. É quase isso. É o nosso senhor das faxineiras sofridas. Eu vou passar a vida inteira limpando essa escola. É assim, Graça, vou te explicar. A Maria Joaquina vai fazer uma festa pra agradecer aos meninos de terem salvado. Ai, é? Ah, pô, diz que as festas de Maria Joaquina são do farroba dó, não é mesmo? O Mário, ele tinha o seu fiel companheiro, que é o Rabito. Mário, como está bonito, todo arrumado. Obrigada, professora. Meu pai que me deu essa roupa. E eu vejo que o nosso convidado especial veio com você. Como vai, Rabito? Você, na vida real, Gustavo, você tem, gosta de animal? Como é que é o seu tratamento? Então, o Mário tem muitas coisas, igual o Gustavo. Além dele ser um bom amigo e gostar bastante de animais. Eu tenho um Rabito em casa, não é da mesma raça, mas é o Spike, é um Nezaapso. Tenho dois gatinhos, gostou bastante de animal. E o Rabito foi um grande amigo, né? Acho que foi uma pessoa que mais me ajudou em si, né? Porque eu era muito criancinha, não tinha experiência nenhuma com novela. E foi até, por ser um animal, me ajudou bastante, porque ele era muito adestrado. Então, até os diretores brincavam que ele era mais dedicado, mais... Ele era o melhor ator da novela. Porque ele fazia bagunça, era super certinho. Ele incorporava o personagem 24 horas, né? Sim, toda hora. Foi um grande amigão. Gosto muito do André também, que é adestrador. Adestrador do Rabito. E onde que está esse Rabito hoje? Então, o Rabito, ele fica lá na Cobase, lá em São Paulo, com a adestradora, o André. E qualquer coisa, qualquer saudade que vocês tiverem, qualquer oportunidade, se vocês quiserem ir lá na Cobase, vão encontrar ele. Está disposto a tirar foto. Ele está se aposentando agora. Até a fama do cachorro. É, não, o Rabito agora, né? Que é o fenômeno, o nome dele é o fenômeno. Eu lembro até hoje, nossa, é muito bom de contar. Ele é bom de futebol também. Não, eu queria contar a história que quando teve o workshop, eles levaram três cachorros para o Gu conhecer. É, eu que escolhi o Rabito. Ele que escolheu quem ia ser o Rabito. Na verdade, tinha o Garrincha, que era um moreninho, aí tinha o Rabito e tinha uma fêmea. Aí, todos eram... Tinha até mais brincalhões que ele, só que o Rabito, que é o fenômeno, foi o que me olhou, sabe? E dizem que o cachorro é o que escolhe a pessoa, não? É, foi o que, sabe? Ele que te escolheu. Ele me sentiu, aí eu falei, não. Eu falei, acho que esse vai ser um personagem, um cachorro que vai me identificar. Vai dar certo. É. Escolheu e deu aí, Mário e o Rabito. E ele está se aposentando agora, né? Ele vai fazer poucos comerciais agora, ele já está... Não, se aposentando não é, não, porque o Rabito é o galã. O galã é o cachorrão. Mas ele já é meio... Já é velho, já tem sete anos por ser um cachorro. E o André, ele também tem experiência, tipo, em adescar pra... Tem galinha, o adescedor adescar galinha. É, especialmente pra novela, sabe? Pra TV. Pra produtos, é. O Rabito está no filme? Então, é uma grande surpresa. Não, então não vamos estragar, não. O pessoal tem que assistir, né? Assiste filme muito bom, com ação, comédia, aventura. Romance. Sim, muitos romances. Drama. E o Rabito, vamos ver se ele vai estar ou não, né? Se ele é marido aqui, né? Várias coisinhas, né? Tá certo. Ficou muito bom. Bom, da novela Carrossel, foi para o Patrulha de Salvador, né? E lá vocês adquiriram poderes especiais, algo... Uma troca de personagem. Uma troca de personagem, sem trocar muito, né, Gustavo? Não, a personalidade não, mas só os poderes que acrescentou, né? É, virou uma coisa mais lúdica, mais fantasiosa, assim. E era uma coisa também para todas as idades, mas tinha aquela coisa ainda da gente estar esperando o nosso público crescer, né? Então, essa coisa de personagem, de poderes, era aquela coisa para as crianças, sabe? Que estão nesse universo lúdico ainda de falar, putz, super-heróis. E foi muito legal, a gente teve uma ou duas semanas de workshop? Duas? É que, na verdade, a gente já sabia como era o nosso personagem, né? É, só que a gente teve que aprender a adquirir poderes em cima deles, assim. É, não, não, só adquirir o jeito que um super-herói age, né? É, pegava força. Porque o meu era... Eu tinha o... O Rabito era o super-cão e eu era o encantador de animais. O encantador... Super-cão. Super-cão. É que, como eu era o encantador de animais, além do Mário gostar de animais, ele teria que saber lidar com animais, com adestrador, com poderes, né? Então tinha uma coisa mais fantasiosa, igual a Fê falou. E aí, Mário, o resto dos patrulheiros conseguiram descobrir alguma coisa sobre a última criança desaparecida? Ainda não, Daniel. A delegada Liva tava lá e... Ops. É, olá, queridas protetoras da nossa humilde cidade. Hum, disse o boizinho. Dessa vez, vocês não vão desvendar o crime antes de mim, não. E nessa nova fase do Carrossel, o novo filme, né? Que estreou agora no dia 23, inclusive já tá nos cinemas de todo o Brasil. O pessoal tem que assistir, que é muito bacana. Eu vou particularmente não assistir ainda, mas vou assistir. E o que eu ouvi deles, o filme vale muito a pena você assistir. Seria no acampamento da Alicia, do voo da Alicia, é isso? Então, se fosse numa vida real, seria aqui no West Paulista. Seria aqui, com certeza. Presente Fodente da Dracena. Presente Fodente da Dracena, seria aqui. Poderia ser aqui, né? É óbvio, com certeza. A gente gravou no Águias da Serra. A gente gravou entre dezembro e janeiro. Dezembro de 2014, janeiro, agora desse ano já. E a gente gravou em Parelheiros, que é um dos últimos bairros de São Paulo. É bem longe, é perto de Interlago já. Tanto que é 30 minutos da praia. É, na cidade. É 30 minutos da praia. E a gente gostou bastante, né? E foi muito legal. A gente teve a experiência com filme, teve gente que nunca teve. Eu já tive experiência com filme. Mas nada também assim, coisa tipo, meu Deus, que filme os mais esperados. Além da experiência também, a gente adquiriu outra família, que foi o pessoal do acampamento, que acolheu muita gente. Foi super família. Quando a gente tava lá, tava até no acampamento, inclusive. Que a gente fez vários amigos. A Cenas também. A Cenas, o pessoal da Paris Filmes, que deu essa oportunidade pra gente, muito sensacional. O pessoal da Televisa também, SBT em parceria. Que colaborou com o filme. Os três fizeram um trio super sensacional. Fizeram um filme que vocês não podem perder de verdade. Muito filme. E as gravações foram sensacionais. A gente seguiu hoje com a gente. Uma cena por dia, que demorava horas e horas, ou duas até. Nossa. Foram cansativas, mas feitas para todos vocês, com o maior amor possível. E qual é a diferença, se existir, a diferença entre a novela Carrossel e o filme? Então, a gente cresceu. Não, além da gente crescer, a novela se passa dentro de uma escola e o filme não tem nada a ver com a novela. O filme é mais externo, a gente tá lidando mais com o ar livre. Puxou os personagens, né? Tem esse negócio do acampamento, das provas que vão acontecer durante o filme. Então, a gente cresceu, os nossos personagens cresceram com a gente, nosso público cresceu com a gente. Então, eles vão se identificar bastante também com o acampamento, com o filme, por conta das experiências. Porque a gente começou pequena, né? Com nove, onze anos. Então, eles também estão nessa fase dos treze, quatorze, até o Constantino tem dezesseis. Então, essas experiências de adolescência, experiências novas. Tem os novos personagens, né? Que eu vou dar alícia, tem os vilões. E a gente trouxe mais dois, três personagens adultos. A Graça. É, além da novela. Eu ia perguntar sobre isso. Como é que foi trabalhar com os três feras, né? Sim, o Rival Pessini, que foi o... Principalmente... O fã, o grande... Que era meu vô, gente. Assumiu um compromisso ali de falar, sou um neto dele. Um grande ator de muito tempo, de 1900. Começou a criar o Globinho, da Globo. Uma grande experiência. Minha mãe era fã dele. Muito com ele. Não, eu sou fã dele. Vou continuar sendo. Pra quem está acompanhando, o Rival Pessini é o fofão, o Patropi. O Patropi, os mais conhecidos, mas tem... Vários. Ele foi muito... O Garçom e Graçom. E ainda tem o Oscar Filho. Oscar Filho, fez CQC. Grande comediante. E o Paulo Miklos, né? Que é do... Titãs. Do Titãs, que é uma grande banda também. Que foi uma outra experiência. Porque ele era cantor, teve essa experiência, mostrou esse lado da fama pra gente. Também teve a diretora Olivia, que é a Noemi. Que ela... Que ela também é muito... A Noemi... De muitos tempos. Tem uma carga, assim... De atuação gigante, assim. Ela é muito boa, ela atua muito bem. Gosto muito dela. Ela como pessoa... Ela sempre contava história pra gente, né? Dos shows que ela fazia quando ela era menor, assim. Quando ela estava na sua mocidade. E... O Carlinhos Aguiar também participou do filme? Muito pouco. Muito pouco, mas participou também. A gente aprende muito do Carlinhos também. E além dos atores, são os diretores. O Maurício Eça, já vou falar. E a Márcia, né? Que é a Graça também. Uma grande atriz também. E o Alexandre Buri. Que é o diretor. Que é o diretor. E o Maurício Eça. Que é os dois diretores que dirigiram o filme. Também super gente boa. Fizeram várias coisas. Fizeram o filme dos Trapalhões. Já ligado nessa comédia. Meio infantil. Meio... Meio aventura. Também a gente aprendeu bastante com todos eles. Eu assisti uma entrevista do Maurício Eça. Ele disse que... Vocês, quando estavam gravando lá. Não pareciam que estavam trabalhando. Se brincando, se divertindo. O trabalho... E realmente isso aconteceu? Era muito assim. A novela foi uma coisa mais profissional. Mais gravada do que o filme. O filme foi uma diversão. Porque a gente tá no acampamento. Num espaço que é o ar livre. Que a gente tava precisando de férias. Aí se divertiu demais. Pulava no lago. Já brincava na tirolesa. Foi um filme gravado com muita diversão. Com muita naturalidade. É porque a gente saiu desse negócio de escola. Dessa coisa... Todo dia no estúdio. Assim, de vez em quando uma externa. Só que já era mais marcadinho. Quando a gente foi pro acampamento. Era uma coisa muito natural. Porque a gente tava de férias. A gente ficou num hotel durante dois meses. Então... A gente tava de férias. A gente tava de férias. Com um pouquinho de trabalho. Mas tava de férias ainda. Cada cena tinha uma prova diferente. Então a gente se divertia muito. Lago. Arvorismo. Tirolesa. Lama. Lama e lama. É verdade. Lama e lama. Bota lama nisso. Lama e mais lama. Pô, é bem bacana ouvir isso de vocês. Bem bacana. Tenho certeza que o pessoal que tá assistindo nesse momento também gostou bastante. E infelizmente a gente vai ter que encerrar essa entrevista aqui agora. Eu por mim ficaria aqui mais uma semana. Mas eu sei que vocês tem outros trabalhos também pela frente. E pra eu falar em trabalho pela frente. Quais são os planos futuros do Gustavo e também da Fernanda? Eu acho que agora a gente... Nosso último trabalho foi o Carrocel, né? Um filme. De filme. Junto com o SBT. Mas eu entrei agora num grupo. Tô formando um grupo musical. Chamado For Joy. Junto com o empresário do Fábio Júnior. E tudo mais. Que tô eu, o Léo Belmonte. A Stephanie Vaz e a Esther. Marcos. Que a gente vai começar a fazer show pro Brasil inteiro. Dia 10 de outubro já tem show marcado no City Bank Hall. Dia 15 em Belo Horizonte. No Chevrolet Hall. E acho que dia 18 ou dia 21. No Rio de Janeiro, no City Bank Hall também. Vamos começar a fazer um show com o Kids Festival. Com o Jean Paulo também. Com o Pedro Henrique, Chiquitiz, Gabriela Saraiva. Vamos que vamos. Esses são os planos. E também continuar estudando. Continuar fazendo as coisas que eu gosto. Sapateado. Canto. Hip Hop. Tudo mais. Pra crescer como ator. Pra crescer como um artista. Crescer na vida. Hoje você tem quantos anos, Gustavo? Hoje eu tenho 14 e faço 15 de outubro. 14. Por exemplo, você é de onde? Eu sou de São Paulo mesmo. Aí moro em São Bernardo, mas nasci em São Paulo. É. É. E você, Fernanda, seus planos futuros? Bom, Fernanda aqui, agora com esse fim de carrossel filme. Eu gosto muito de desfilar. E já fui cogitada pra desfile por conta de perfil mesmo. Porque eu falo que sou muito magra, sou muito alta. Eu gosto muito de desfilar. Gosto muito mesmo. Quero ter segundos planos também, porque eu tenho outras paixões, além de música, além de desfile, além de atuar. Sou apaixonada por diplomacia, história. Mas, primeiro, assim, o que tá no auge é desfile, é cantar, é atuar. Então, agora eu tô nesse negócio, né? A procura de poder, a procura de ter mais esse lado de modelo, que é o que eu realmente gosto muito. E, sei lá, estar na passagem, sei lá, de repente eu entro pra uma vitória assim, curtir uma Angel e ganho muito dinheiro. Fica a nossa torcida pra que tudo dê certo. Daqui por diante. Muito obrigado. Então, pessoal, eu que agradeço. Vou voltar a alugar essa casa em Martinópolis. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui do lado da Giovana Concon. Giovana, primeiramente, obrigado por estar atendendo a gente. Pra mim é um prazer estar conversando com você. E como é que foi a sua estadia em Dracena? Você nasceu em Dracena? Quando você saiu de Dracena? Conta um pouquinho da sua história. Então, Diego. Então, assim, o meu pai nasceu em Dracena. Na verdade, eu nasci em Oswaldo Cruz, mas morou em Dracena a vida toda. Até os seus 25 anos. E meus avós foram, eu acho que praticamente foram um dos fundadores da cidade, assim, que vieram, né? Da época cafeeira, das fazendas e tudo mais. E, assim, quando eu nasci em Dracena, minha mãe era... Sempre foi música, minha mãe. Então, meu pai conheceu minha mãe em São Paulo. E a minha mãe casou em Dracena. Meus padrinhos até hoje moram lá, que é a Nisse Concon e o Orlanjinho Segatelli. Fiquei em Dracena até meu primeiro ano de vida. Que não lembro muito, mas sempre tenho as histórias, tenho as fotos. O meu pai frequentava muito o clube xadrez. Ele pescava demais em panorama. Tinha as fazendas. Tinha os amigos de infância todos de lá. Então, assim, é uma coisa que, assim, viveu, eu tenho na minha história. Então, eu tenho as fotos. Meu primeiro aniversário foi no clube xadrez. E, então, no clube social lá. Então, a minha avó, meu avô. Então, assim, é uma coisa muito forte na minha vida. Eu não tenho como, né? Então, deixar isso pra trás. E eu sempre mostro pra Fernanda como que era a vida no interior. E sempre que possível, eu trago ela pra ver como é que era um pouquinho do que eu vivi, né? E ela adora estar aqui por causa disso. Exato. E também na região de Oswaldo Cruz, você também... Até hoje tem parentes lá? O seu pai é de lá, né? É, meu pai é de lá. Eu tenho uma família. O meu tio, a minha tia é da família Amazônia. Então, a gente... Na verdade, a infância... Eu morei lá depois, bastante. Então, assim, a gente continuou lá em Oswaldo Cruz. Então, a Fernanda aproveitou um pouco mais em Oswaldo Cruz. Porque eu continuo vindo até... Desde que, assim, quando dá tempo, eu tô aqui em Oswaldo Cruz. Então, eu trago. Eu tenho amigos em Oswaldo Cruz. E a Fernanda adora essa parte de Martinópolis. A gente vem, vem na represa. Então, é uma coisa muito rica pra mim. Porque eu tenho como referência o interior. Gosto muito de São Paulo e tudo mais. Pra mim, ainda, o interior é o melhor lugar pra morar, pra brincar, pra tudo. Se um dia você tiver uma oportunidade, você volta pra cá? Oh, com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu falo isso pro meu marido toda hora. Se em que der, a gente vem pro interior. E ele aprendeu a gostar muito daqui por isso. Porque ele não conhecia a região. E quando a gente namorava, eu trazia ele pra cá. E ele falou, nossa, olha como é que é aqui, que legal. As pessoas convidam pra ir na casa. Porque os amigos aqui são assim, né? São receptivos. Você chega, todo mundo quer que você vá na casa, quer que você vá conversar e tudo mais. E colocar o papo em dia. E é isso que eu aprendi, que eu cresci dessa forma, né? Então, não tem como você não gostar de todo esse calor, assim. Então, com certeza eu vou voltar. Tá certo. Obrigado, Giovana. Obrigada a você, viu, Diego. É um prazer enorme. Todo esse carinho, como eu já falei. Você sempre, assim, foi a pessoa que primeiro recebeu as notícias da Fernanda. Eu agradeço demais tudo que você tem feito, que você tem postado. Todo esse carinho mesmo com a Fê e com a gente, né? E você fica à vontade quando você precisar da Fernanda pra fazer, assim, notícias em primeira mão sempre pra você. Eu agradeço. Espero estar conversando com você mais vezes em outras oportunidades. Com certeza. Obrigada, Diego. E aí E aí E aí E aí E aí